E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, o vídeo de hoje tá espetacular, hoje nós vamos construir mais uma fortaleza aqui, mais um cofre nível 3, porque essa base aqui tá ficando insana, olha isso galera, temos com 4, 8, 9 cofres, pra invadir aqui tem que vir com 9, 9 C4s pra poder invadir aqui, senão não consegue, a não ser se tu vier de bug, mano, de hack, alguma coisa desse tipo. Porque senão vai dar ruim pra vocês, tá galera, vai dar ruim pra vocês, e eu vou construindo aquele meu personagem ali, tá, eu vou construir aquela, eu vou construir ali outro cofre, tá, eu tô pro final de semana pra trazer um vídeo de nível 4, tô trabalhando em cima dessa parada aí, beleza? Mas antes galera, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, beleza? E uma coisa muito importante, meu canal 2 está focadaço, beleza? Tô trazendo vídeo todo dia de Free Fire, então corre lá se você ainda não assistiu nenhum vídeo, não é inscrito, dá essa moral, primeiro link na descrição, conto muito com o apoio de vocês, beleza? Primeiro link na descrição, quero ver geral em massa lá no canal 2, hashtag canal 1, que eu vou saber que vocês vieram pelo canal 1, beleza? Vamos lá, vamos construir aqui galera, eu já tô com, é tudo de porta, tá, vocês estão ligados que eu tô fazendo só porta, então, por isso que requer um pouquinho mais de recurso, tá, beleza? Vamos colocando aqui no miudinho, no sapatinho, ajeitando aqui a paz, né, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, show, só porta, né, só porta, vamos ver aqui, ó, como que tá ficando, ó Aí aqui vai ser uma rua, beleza? Aí aqui eu não sei o que eu vou fazer aqui, cara, nesse espaço aqui, que eu tô em dúvida, tá, tô em dúvida, vamos pegar aqui os materiais aqui, ó, show Vamos pegar aqui de boa, vamos jogar pra lá essa armadeira, acho que essa armadeira a gente não precisa mais não, vamos jogar pra cá que a gente ainda vai fazer uma farmada de... Uma farmada de... Carvalho, tá, galera? Vamos fazer uma farmadinha básica aí de Carvalho aí, pra poder ficar insano, malandro Ha, 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 moleque, pega as tábuas aqui, ó, show, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pegamos as tábuas, vamos ficar daqui, vamos lá, vamos lá, vamos ficar lá dentro que fica mais top, né Mais top quando você puxa o zoom aí na parada aí, beleza? Pega aí, ó, show, boa, mais uma portinha aqui, ó Ah, precisa do piso, né, galera, precisa do piso, isso mesmo, vamos botar o piso aqui logo, vamos botar o piso, vou fazer aqui dentro aqui, tá, galera Eu falei pra vocês que eu não ia... Eu ia fazer um esquema e depois eu vou explicar pra vocês como é que faz, tá? Depois eu explico o vídeo, quem quiser aí, deixa nos comentários que realmente que eu trago um vídeo aí explicando como é que faz... Caraca, já acabou as tábuas, cara? Acabou as tábuas? Eu calculei errado as tábuas? Calculei errado? Ah, não acredito, cara, não acredito que eu peguei tábuas menos... Vou ter que pegar aqui, ó, acredito, né, galera? Pera aí, pera aí que eu já vou buscar mais tábuas aqui Beleza, beleza, eu peguei as tábuas aqui, pá, um erro de cálculo, tá maneiro, vamos lá, vamos colocar aqui, show, mais 25 Mais aqui, beleza, show de bola, completamos aqui o nível 2, tá, galera? Completamos o nível 2, vamos ver como é que ficou, ó, nível 2, show de bola E agora nós vamos completar o nível 3 ali pra poder ficar como? Carne de pescoço, joga pra lá Joga pra lá essa parada aí, tá bonito Vamos pegar aqui, cadê? Vamos ter que pegar essas ferras aqui, hein, galera? Pegar ferro e pedregulhão, tá? Eu vou pegar logo aqui Que a gente pega e... Já faz logo o chão aqui bolado, né? Vamos fazer o chão logo? Beleza, ó, nível 3 Tá maneiro Show Agora, quando eu for fazer o nível... O outro nível, aí eu vou fazer uma parada mais... Mais bolada, tá, galera? Mais inteligente, beleza? Vamos pegar aqui, ó Que agora a gente tem que pegar e fazer as paredes nível 3 pra poder ficar top Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pega aí, show de bola Eu acho que vai dar se não der Depois eu completo, tá? Toro de carvalho, vamos ver como é que tá a nossa produção de Toro de carvalho aqui Ah, moleque, já tá completo, tá vendo aí, ó? Já vou até tirar aqui pra poder produzir mais ali, ó Que a gente vai farmar, né? Olha isso É direto, filho É direto farmando, galera É direto Vamos lá, vamos pegar aqui, ó Show Ó, moleque Olha que lindo Ha, 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 moleque Show de bola Isso aqui merece o like de vocês Olha 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 E opa, 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 opa Ficou uma pra trás Ah, ficou faltando pedregulho, cara Ficou faltando pedregulho Pera aí Vamos lá, vamos lá Eu pensei que não ia faltar Mas tá maneiro Vamos lá Toma Show Completamos aqui, galera Completamos Olha como que tá Mais um cofre boladão Ha, ha, deixa eu tirar um print aqui Ó Show Show de bola Beleza Agora que a gente vai fazer aqui, ó Vamos guardar as paradinhas aqui Depois a gente tem que guardar no cofre, né? Pra não poder ficar de zoeira E vamos pegar nossa motoca aqui Tô até de Glock, tá, galera? Pra fazer um vídeo mais da hora mesmo Tô de Glock E vamos pegar nossa motoca aqui Vamos lá Vamos na Na parada de carvalho lá Vamos botar uma encheira aqui E vambora Vambora pra gente poder pegar Os itens que tem lá, tá? Aquela história de carvalho lá Beleza? Eu já postei vários vídeos Dicas de como você conseguir Levantar a base de vocês, tá, galera? Eu sei que o canal Tá pegando poucas vídeos Então muita gente não tá conseguindo Acompanhar essa série Mas Você tem que ficar ligado, cara Tem que ficar ligado no canal aí Porque tem várias dicas top aí De como Pegar a história de carvalho Beleza? Então vamos lá, ó Vou até aqui na Na 3 mesmo Vamos na 3 Vamos botar um correio aqui Que agora A cobra vai fumar aqui Vai ser Ah, moleque Vamos pegar mais aí Vamos pegar mais Estorinha de carvalho aí Na rebeiradinha, tá? Fazendo aquela volta olímpica ali Duas voltas olímpicas Na verdade eu vou fazer Uma volta olímpica só Porque Eu não vou invadir não, tá, galera? Eu não vou invadir não Olha que demora, cara Que demora é essa, rapaz? Mas Mas vamos lá Vamos lá que a cobra vai fumar agora Quero ver quem é carne de pescoço Brotando lá em canal 2 Na descrição, hein, galera? Dá a moral aí Canal 2 Quero ver quem são os fielzão aí Quem tá fielzão com o tubarão aí Beleza? Caraca Malandro Que demora, cara Tô gravando no celular Meu Deus do céu, cara Que fita e que melhor é isso, cara? Olha isso Quase 2 minutos Só pra entrar Mais de 2 minutos Só pra entrar numa floresta, cara? Que que é isso? Tá amarrado Só uma coisa que Uma coisa que eu Que eu reparei Não tá vindo big one, cara Aqui nas paradas aqui Como é que tá pra vocês aí, cara? Deixa aí no comentário aí Como é que tá pra vocês? Beleza? Pô, pensei que não ia quebrar, malandro Deixa aí Olha isso Tudo na beiradinha, tá, galera? Tudo na beiradinha Não tem desculpa de você não conseguir Fazer a sua base nível 3, cara Não tem desculpa Papo 10, cara Olha isso daí, ó Não tem desculpa Olha a quantidade de Toro de carvalho Que eu tô pegando aqui, ó Isso com moto, né, galera? Quando eu não tinha moto Era mais complicado Mais difícil Beleza? Agora tá muito simples Muito fácil Fazer minha base nível 3 Só que tô fazendo bloco por bloco Entendeu? Não tô fazendo tudo de uma vez Tô fazendo uma parada mais inteligente, tá? Deu uma estudada legal A minha base principal Entendeu? A galera tá perguntando A minha base principal A minha base principal tá paradinha, tá? Tá paradinha Vamos ver se eu Volto a gravar nela O que eu quero fazer Dessa daqui É minha base principal, tá? Beleza, show Pegamos aí um candango boladão Vamos lá, vamos lá Caraca, mano O meu jogo tá dando As travadas, cara E... Tá dando as travadas Tanto no... Opa, quase que eu saio Caraca, dá um zumbi Dessa porra Ali, ó Pensei que nem havia mais zumbi Opa, pegamos 3 itens É... Tanto no PC Quanto no celular, cara Entendeu? Tá dando as travadinhas Mas vamos lá, vamos lá Ih, moleque Toma com fome Depois a gente come Depois a gente come Não tem jeito Dá pra gente dar Essa voltinha olímpica Aqui de boa Aqui Depois bater nosso ranguinho Vamos comer logo Vamos comer logo Boa, boa Isso aí, ó Outra tora de carvalho ali Muito top, cara Muito top aí Quem aqui não sabe As estratégias aqui De farmar tora de carvalho Deixa no comentário aí, beleza? Deixa no comentário Que se... For bastante gente Eu trago de novo... Mais um vídeo aí Falando da... Caraca, tem mais duas aqui, ó Ó que lindo Beleza, show Nem deu pro... Ah, moleque Farma tudo aí, tuba Farma tudo aí Porque aqui é nóis Beleza, show Olha isso Vamos lá, vamos lá Eu pensei que ele ia me dar uma porrada Mas eu ainda pensei que ele ia me dar uma porrada Beleza Caraca, o jogo tá lindo demais, cara Só falta o multiplayer, cara Só falta o multiplayer Vamos ver aqui se a gente consegue mais alguma tora de carvalho aqui Ou uma árvore de... Vamos ver Vamos descendo aqui no miudinho Sapatinho Vamos chegar na nossa moto, será? E não vai ter mais não Tem mais uma aqui, ó Tem mais uma aqui, ó Tem mais duas, na verdade Ih, rapaz Que isso Que isso, moleque O cara veio me sacanear, malandro Olha isso Com a Glock fedendo, cara Com a Glock fedendo Isso aqui eu não quero, não Isso aqui eu quero Corda eu quero Beleza Essas roupas aí também não vou pegar, não Caraca, moleque Quase que o tubarão morre, malandro Beleza Tá travando demais o jogo, cara No celular tá osso Deixa ele me bater Já era, capotou Pega aí, show Depois eu pego esse daqui Galera, então o vídeo de hoje é esse daí, valeu Eu queria trazer a Fortaleza pra vocês Beleza A machadinha quebrou, valeu Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau